Meu nome é Virgínia Crestani Vieiro Grande, eu sou engenheira agrônoma do Escritório Municipal de Emater de Itapejara e hoje eu vou falar um pouco sobre pragas e doenças no cítrus. Com a chegada do fim do inverno, o que se observa são as novas brotações e início da floração e com isso é o presságio de que uma nova sávara está por vir e com ela inicia também a preocupação para com os cuidados fitossanitários com os pomares. Nesse vídeo de hoje a idéia é tratar de abordar um pouco sobre as pragas e doenças da cultura do cítrus e métodos de controle que pode ser usado facilmente em pomares domésticos. Essa é uma das doenças mais amplamente disseminadas em nosso meio e comumente encontrada em pomares domésticos. É o cancro cítrico, ele é causado por uma bactéria e por isso da dificuldade de controle. As medidas de controle elas têm muito mais relação com medidas preventivas do que propriamente curativas. O que se observa são manchas então corticosas, calientes. Inicialmente elas são manchas um pouco, eu trago aqui na folha, as manchas são manchas oleosas e que elas formam um halo amarelado, mas em estágios mais avançados elas formam essas lesões necróticas. Como medida principal de controle, seria lá na implantação do pomar a utilização de mudas a dia. Associado a isso, o uso de barreira quebra-vento, por quê? Porque elas impedem que o vento provoque ferimentos nas folhas e frutos, o que é a porta de entrada então para essa bactéria. Além de barreiras quebra-ventos, podem ser utilizados produtos à base de cobre, contudo são apenas preventivos, por quê? Porque eles formam uma barreira que impede novas infecções, mas infecções que já ocorreram, elas irão se desenvolver normalmente. Bactéria não se tem cura para funguteria. Esse outro sintoma parece muito com uma doença, até muitos produtores costumam de chamar a ferrugem do cítrus, mas é uma praga que ataca o cítrus, seria o ácaro. E por que ele dá esse aspecto bronzeado? Porque o ácaro, ele vai raspar a epiderme da casca, ela extravasa um óleo, esse óleo em contato com os raios solares faz a oxidação e por isso esse bronzeamento. Para ácaro, uma das principais medidas de controle é aguardar atingir o limiar de dano econômico e a partir daí lançar mão de produtos à base de abamectina ou de enxofre. Outra praga comumente encontrada nos pomares de cítrus seria o pulgão. O pulgão, que é associado à coxonilha, quando eles sugam a seiva, eles injetam toxinas que acabam por provocar esse encarquilhamento da ponta das folhas. E aliado a isso, tanto a coxonilha, a coxonilha no caso escama de peixe nessa situação aqui, mas existem inúmeras outras que também atacam o cítrus. Então, o plano do pulgão associado ao da coxonilha é que eles excretam substâncias açucaradas e sobre essa substância açucarada, então, se desenvolve a fumagina, que seria um fungo, um fungo que se alimenta da substância açucarada, então, por coxonilhas e pulgões. O tratamento, então, para essas pragas, para pulgão, o ideal seria que se deixasse desenvolver inimigos naturais, tais como vespinhas, vetores de parasitoides, ou mesmo joaninhas, que são os dois principais inimigos naturais. Caso isso não se observa dentro do pomar esses inimigos naturais, é preciso lançar a mão, então, do inseticida, mas em último caso. Em caso de uso de inseticidas, sempre atentar para o uso de produtos com registro, porque esses produtos com registro, eles têm uma carência conhecida, então, que a gente deve respeitar essa carência, visando, então, a saúde do produtor, da pessoa que faz a aplicação e da família que vai consumir o produto. Já para a coxonilha, um dos principais produtos utilizados, então, seria o óleo mineral. Uma das principais pragas que se observou aproximadamente um ano atrás, na safra passada, foi a mosca das frutas. O que se observou naquele período? Intensa queda de frutos, precocemente. Inúmeros produtores nos procuraram, buscando informação até do que fazer para essa praga. A mosca das frutas é um inseto muito pequeno, que faz a sua ovoposição sobre a casca da fruta, as larvas penetram no interior do fruto, eles vão cavando galerias, causando, então, a depreciação, a podridão acelerada do fruto, fazendo com que ele caia precocemente. O maior problema é que, ao cair os frutos no chão, essa larva migra para o solo para completar o seu ciclo de vida. Quer dizer, de um ano para o outro, ela pode estar estabelecida dentro do pomar. Qual a melhor medida de controle? Para um pomar doméstico. Seria o uso de armadilhas, que são muito simples de se fazer. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Basta ter uma garrafa pet, procurar fazer quatro pequenos orifícios, máximo um centímetro de diâmetro. Esses orifícios, eles devem ter um tamanho que penetre a mosca, mas que não consigam entrar outros insetos, tais como abelhas, porque não é o interesse. Além disso, esses orifícios pequenos, eles fazem com que evite a evaporação e também não entre a água, então, para que dure mais o suco que é depositado aqui dentro. Uma armadilha, se usa o suco, muitas vezes pode ser usado até o suco da própria fruta que caiu ao chão e que já está em processo de deterioração, porque o aroma dele, o cheiro dele, vai fazer com que atraia essas moscas. Para pomares domésticos, o interessante é que seja colocado uma armadilha dessas em cada planta e sempre no sentido do sol nascente. Por quê? Porque é onde as moscas vão se concentrar no período da manhã. Por quê? Porque ocorre mais rápido a secagem das asas delas para que elas conseguem fazer o seu voo. Então, de manhã cedo, elas vão começar o seu voo, elas vão sentir o cheiro da armadilha, que aproximadamente um quarto da garrafa deve estar com o suco e elas vão cair e não vão conseguir sair de dentro da armadilha. Essa seria a melhor maneira de prevenir, então, o ataque de mosca das frutas para pomares domésticos. Vale lembrar que a mosca das frutas não ataca somente os cítricos, ataca o persegueiro, ataca a mexeira e que essa mesma armadilha simples pode ser usada, então, em todas as demais frutíferas. Outra praga que acomete bastante, então, os pomares de cítricos são os líquens e os musgos. Eles se desenvolvem muito pelo fato da planta dos cítricos ser muito fechada, é uma planta que não necessita poda e, por isso, ela cresce bastante fechada, com pouco arejamento. Então, ali é o ambiente ideal para o desenvolvimento desses musgos e líquens. Qual a melhor maneira de tratar? Seria utilizar, no período do inverno, cauda sufocálcica. Pode ser feita uma escovação com uma escova rígida anteriormente e, depois, fazer uma aplicação de uma pasta sufocálcica uma pasta bordalesa para que se cubra os ferimentos da escovação. E eles são apenas parasitas, habitantes do caule. O que realmente pode até matar a planta seria mesmo o desenvolvimento de fungos pelo ambiente que eles propiciam no tronco da planta. Eu sou Virgínia Crestani Vieiro Grande, sou engenheira agrônoma do Escritório Municipal de Itapejara e, hoje, apresentei um pouco, então, das pragas e doenças que acometem os cítricos e seus métodos de controle. Música 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 Música